E sorte a nossa de poder desfrutar das nossas noites quentinhas, quando está tudo chovendo, dentro da nossa casa. Quem não tem teto? Sofre, sofre muito mais. Sofre todos os dias, mas em período de chuva esse sofrimento aumenta. Então existe um projeto chamado Sempre Laurinha, ele está com campanhas, para Sempre Laurinha, ele tem campanhas específicas. E a campanha desse momento é a campanha do agasalho, aquecendo vidas. Quem vai explicar para a gente o que é esse projeto, como ajudar nessa campanha, é a Tatiana Aguiar, que está com um beijo de vida. Tati, nosso querido André Loyola me mandou essa mensagem ontem, falando da campanha, eu estava no aeroporto, enfim, deu tudo certo. Que bom que você está aqui hoje para falar sobre esse projeto para Sempre Laurinha. Foi uma forma de eternizar o amor de uma mãe, depois da perda da filha, mas sobretudo o olhar de amor pelo outro, né Tati? É, isso mesmo. Na verdade, o projeto Pra Sempre Laurinha foi criado por um grupo de amigos de Lia, né, a mãe de Laurinha, que faleceu ano passado, aos 9 anos de idade, ao cair do 23º andar do prédio onde morava. E aí Laurinha sempre foi uma criança que gostava de ler, que gostava de ajudar o próximo. Então, em forma de homenageá-la, lançamos a primeira campanha no ano passado, que foi a arrecadação de material escolar e livros paralidáticos. Então, nessa campanha do ano passado, nós conseguimos doar 465 kits. E agora, próximo a completar um ano de saudade de Laurinha, estamos lançando a segunda campanha, que é a campanha do agasalho, aquecendo vidas. E aí, nós estamos arrecadando cobertores, agasalhos, casacos, roupas de frio, de modo geral, para crianças e para adultos. Principalmente, que a gente vai doar para aquelas pessoas que estão em situação de rua, né? Pessoas que estão passando frio nesse momento, nesses meses de junho e julho. Então, até o final do mês, estamos recebendo lá na universidade, na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que fica no prédio da Reitoria da UFPB. Vocês podem procurar a Tatiana, a Clarissa, também podem procurar o Departamento de Matemática com o Josiane, o CCHLA, né, na UFPB com o Mirella, e acessar nosso Instagram, né, para maiores informações, arroba para sempre Laurinha. Porque às vezes, Tati, não é o trajeto da pessoa, né? E aí, entra em contato, que as meninas também dão um jeito, né? A gente vai tentando se organizar aí, né? Porque às vezes, ah, mas não é nem meu caminho, não vou não mexer com isso, nada, não é meu caminho. Mas é assim, ó, junta aí o agasalho, o lençol, faz um volume legal, junta com o pessoal do prédio, com o pessoal da tua rua, e entra em contato com as meninas, que eu tenho certeza que elas estão organizando. Isso, pode entrar em contato comigo pelo telefone 98202 7523, ou no Instagram, e a gente marca um local para receber. Show de bola, é sobre isso. Tatiana, muito obrigada pelo papo, parabéns, tá? Conta sempre aqui com você para ajudar aí na campanha, esse é o nosso papel mesmo. Incentivar as pessoas que estão fazendo bem, um beijo para a Lia. Fica com Deus, tá? Beijo para as meninas voluntárias todas. Você está entendendo que dá para a gente fazer? Às vezes, as pessoas...